Quinta semana, Embaçador Estados Unidos e Timor-Leste, Kevin Blackstone, a ser o maluco ao Primeiro-Ministro, Taur Matanrua, que apresenta o Programa Cooperação Estados Unidos-América-Nian e Timor-Leste durante a TINAN-LIMA. Embaçador Estados Unidos-América e Timor-Leste, se hala cooperação ao governo de o Ministério Sira, não é que ele responde a prioridade de Sira-NB estabelecer o governo timor-leste RASIC. Kevin Blackstone, até tem o Programa Fone, se foculiu para o desenvolvimento econômico HIRAC-NB necessário. Grupo Joven Fetano, Grupo Vulnerável, inclui Grupo Marginalizado Sira. De facto, hoje anuncia o Programa Cooperação Estados Unidos-América-Nian e Timor-Leste, que é o montante de milhares dolar americano e milhares recentes. O Programa ini se hala cooperação ao Ministério Sira, que é o Itabó-Tzerim governo, onde ele responde a 15 prioridades Sira-NB estabelecer o Itabó-Tzerim governo. O Programa Fone se foca no desenvolvimento econômico, desenvolvimento e sociedade, não é que concentra a base, o Grupo Jovem Sira, o Feto Sira e o Grupo Sira-NB vulnerável, marginalizado. O Programa Fone se hala cooperação ao Ministério Sira e o Grupo Jovem 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 Sira. E aí, o Primeiro ministro, de facto, apoio o Grupo Timor-Leste, tambem e o país que compartilha, o valor no princípio, que é o Grupo Jovem Sira. A última vez, os Estados Unidos têm compartilhado valores.